Música 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 Nossa, era muito linda a sua casa. Obrigada, Ana. Não tem medo de decorar ainda. Alguém quer mais pedir? Não, obrigada. Gostou de ser. Que barulho foi esse? Ah, não foi nada. Deixou de ser medroso. Ei, Renato, medroso como sempre desde os tempos do colégio. Estou medroso, Jorge. Você não tinha assustado com barulho. É, naquela vez que a gente fez o jogo do copo, você se assustou só com o barulho também, né? Que jogo do copo? Ué, você nunca ouviu falar? Não. Que jogo que as pessoas ficam reunidas em volta de uma mesa com um tabuleiro e um copo no centro? Hã? É, um copo fica emborcado no meio do tabuleiro. Aí todo mundo põe o dedo e alguém comanda, faz uma pergunta. Que tipo de pergunta? Ah, dizem que se fazendo adequadamente, o espírito de alguém entra dentro do copo e responde qualquer tipo de pergunta. Nossa, eu não sabia que vocês acreditavam nisso. Sempre que a gente está reunindo com os amigos, ela começa com essas coisas. É, ela tem até o tabuleiro oficial. É viciada em conversar com a Lenny. Viciada não, só acho interessante. Por quê? Às vezes eles dizem coisas importantes. Isso funciona mesmo? Quer tentar? Então tá, vamos abraçar, eu vou pegar as contas. Mas e se alguém empurrar o copo? Sempre tem engraçadinho. O copo tem que estar livre pra deslizar sobre a mesa. Agora concentre-se. Se a gente não estiver cego, nada vai acontecer. Estamos aqui reunidos para fazer contato com a Lenny. Tem mais alguém entre nós? Tem alguém aí? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Qual o seu nome? Ana. Quantos anos você tem? Sessenta e... Seis? Só uma menininha. É melhor a gente parar com isso. O que uma fantasminha de seis anos pode fazer comigo? Entrar no meu quarto arrastando correntes e puxando o pé? É, mas bem que ela podia fazer isso mesmo. Pra você aprender que com esse tipo de coisa não se brinca. Dá pra parar? Você tem algo a nos dizer? É mesmo. Melhor a gente parar com isso. Vamos subir? Vai. Vai. Você tem algo a nos dizer? Vai. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.